Eu posso dar meu caneto Posso até dar meu oitinho Adoro pra ser uma carocha Mas eu nem gosto que faça em mim Porque, meu bem Ser fresco é perfeito Vivo ao vivo em você Eu posso dar meu caneto Eu posso dar meu oitinho Adoro pra ser uma carocha Mas eu nem gosto que faça em mim Porque, meu bem Ser fresco é perfeito Vivo ao vivo e doce Eu sei, meu bem Ser fresco é perfeito Vivo ao vivo e doce Meu cartão está no limite Meu sonho compreende-a O que importa é pra o close certo As bichas não tem o que falar Porque, meu bem Ser fresco é perfeito e vou viver assim Eu sei, meu bem Ser fresco é perfeito e vou viver assim Já não tem pelo limite E nem consegue engravidar A gente não tem pelo limite Nem muito menos vai menstruar Porque, meu bem Ser fresco é perfeito e vou viver assim Eu sei, meu bem Ser fresco é perfeito e vou viver assim Porque, meu bem Ser fresco é perfeito e vou viver assim Eu sei, meu bem Ser fresco é perfeito e vou viver assim Querida, 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 tá, tá Ou seja, ela me falou, é?